Ninguém já não diz mais As areadas, tão certas que as ondas as levarão Alguém solta um grito, liberdade Da cela semi-aberta, de uma prisão Sobre a fresta da esperança, vem a saudade Sobrevoando o céu de cada coração Vem, seguindo a luz das estrelas E o ouro em cada peneira É luz em seu corpo e coberto de amor Vem, que a paz do sorriso liberta Aquela criança esperta Existe no fundo de cada senhor Alguém solta um grito, liberdade Da cela semi-aberta, de uma prisão Sobre a fresta da esperança, vem a saudade Sobrevoando o céu de cada coração Vem, seguindo a luz das estrelas E o ouro em cada peneira É luz em seu corpo e coberto de amor Vem, que a paz do sorriso liberta Aquela criança esperta Aquela criança esperta Existe no fundo de cada senhor Que a paz do sorriso liberta Existe no fundo de cada senhor Existe no fundo de cada senhor Compre